Goiânia está localizada na região da Zona da Mata Norte, distante aproximadamente 62 km de Recife. A cidade de Goiânia, em Pernambuco, foi fundada no século XVI e possui oito igrejas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde 1938. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos figuram a lista das igrejas mais antigas do Brasil. Construída em estilo barroco no início do século XVII, a matriz de Goiânia está fechada por problemas estruturais. Além da matriz, outras três igrejas estão fechadas para o público. Goiânia é um dos mais antigos núcleos de povoamento do Brasil. Em 1568, o povoamento passou a categoria de freguesia. Mais tarde, tornou-se polo de diversos engenhos de açúcar. Durante a invasão holandesa, a região de Goiânia foi palco de diversos confrontos. O principal ponto turístico dos Romeiros é o Conjunto Arquitetônico Carmelita, que possui a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, o Convento de Santo Alberto de Sicília e o Cruzeiro do Carmo. O Conjunto Carmelita está localizado na Praça Freicaneca. A Igreja de Nossa Senhora Tereza d'Ávila, da Ordem Terceira do Carmo, integra o Conjunto Carmelita, dentro do núcleo histórico de Goiânia. Estando no Centro Histórico, também podemos apreciar a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Igreja Nossa Senhora da Misericórdia e a Igreja Nossa Senhora do Amparo. O patrimônio sacro e artístico de Goiânia é pouco reconhecido nos roteiros turísticos. Vale a pena conhecer as igrejas que remontam os séculos XVI, XVII e XVIII, que circundam a zona urbana, traduzindo a arte religiosa do passado e guardando histórias que resistem ao tempo. Visite também o Museu de Arte Sacra, escritor Maximiano Campos, mantido pelo Serviço Social do Comércio, o SESC. O espaço exibe objetos, imagens e mobílias produzidas do século XVIII à primeira metade do século XX. Continue apreciando as imagens. Até o próximo vídeo. Forte abraço! 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 Amém.